E junta-se a nós neste jornal a virologista Laura Brume. Boa noite, seja muito bem-vinda ao Fala Portugal. Temos então uma subida de casos, mas para já entrenamentos e mortes estão baixos. Em que medida é que esta subida de casos nos deve preocupar? Preocupa-nos sempre e temos que estar atentos à vigilância do Covid. Apesar de estarmos num período de endomia e estarmos a viver em normalidade, e ainda bem que assim é, na mesma nós temos que manter um sistema de vigilância. E na realidade, como a peça diz, houve uma subida do número de casos. Esta estirpe nova, esta EG5, já se estava a isolar em Portugal em julho, desde o início de julho que tem vindo a aumentar. Nas últimas semanas de julho já era aproximadamente 47% dos casos em que fizeram os doentes, fizeram PCR e depois essas estirpes chegaram ao Instituto Ricardo Jorge. E vai tornar-se dominante em breve, é isso? E vai tornar-se dominante. Portanto, nós já sabemos esta curva de começo. Realmente esta estirpe tem uma vantagem de ter... Que características é que tem? É muito transmissível, como todas estas... Nós já sabemos que estas estirpes de sucesso são sempre muito transmissíveis. Portanto, transmite-se com facilidade, tem como todas elas também alguma capacidade de invadir o nosso sistema imune. Portanto, respondem mal, conseguem escapar ao nosso sistema imune e aos anticorpos que nós fomos criando, portanto, tem mais facilmente a pessoa... Ou seja, há muitas reinfecções, pode haver reinfecções. Há muitas reinfecções, a situação que nós também já vimos em situações anteriores. Agora, não é particularmente de estarmos alarmados. Porque não causa doença grave, mais uma vez. Não causa doença grave, daí não se tarda a refletir nas hospitalizações e neste sistema todo, na recarga no subsistema hospitalar. E também nós temos vindo, a Organização Mundial de Saúde tem um sistema de alerta, em que vai sabendo o que é que está nos vários países a acontecer. Esta é uma das muitas estirpes que está em observação. Ela foi considerada uma variante de interesse, não é uma variante de preocupação, como foram aquelas outras que tiveram as grandes surtos que nós nos recordamos. Portanto, é de interesse, tem que ser observado, temos que manter a vigilância. E este é um ponto que eu gostava de chamar a atenção. Então, dentro deste clima de normalidade, que é saudável, não devemos é descurar os sistemas de vigilância. E a OMS chama a atenção... Aí estamos a falar da parte clínica e da ciência, não é? E da parte da saúde pública, de notificar, como nós dizemos, informarmos as autoridades de saúde e, por sua vez, a Organização Mundial de Saúde sobre o número de casos que existem. Portanto, só 25% dos países, e Portugal por acaso está incluído nesse país, nos cumpridores, estão a notificar. Peço desculpa, estão a notificar a doença e, portanto... A DGS está a falhar no acompanhamento da Covid-19? Não, não, nós estamos a fazer bem, Portugal estamos a fazer bem, nós estamos a notificar, isto é tudo regular, Jorge, como eu disse, mantém o seu sistema de vigilância ativo também. Portanto, nós estamos a fazer bem as coisas, muitos países não estão. Por outro lado, também nós sabemos que a testagem é muito inferior ao que era. A testagem é neste momento. E mesmo o autoteste, a maior parte de nós não estão a fazer, a maior parte das pessoas não estão a fazer autoteste. Que efeitos é que tem, em termos de sintomas, esta nova variante? Nada de novo. Aquilo que nós já sabemos. Aquilo quase que os costumam... Constipação, grito. Constipação, constipação normal, aquela sintomatologia com a Covid-19 já sabemos. Pode, em algumas situações, dar também aquela característica de falta de sabor e de cheiro que os pacientes referem com a Covid-19. Faz algum sentido associarmos este aumento de casos, de facto, à Jornada Mundial da Juventude, tendo em conta que foi mais de um milhão de pessoas de visitantes que tivemos aqui em Portugal? Nós estávamos a ter 150 casos por dia e subiram para os tais 500. Isto tem a ver com realmente o aglomerado de pessoas. Eu pensei que muitos destes eventos foram ao ar livre, o que diminui bastante o contágio, mas também houve muitas coisas em salões, em próprias condições que as pessoas mais aglomeradas a dormir, tudo isto proporcionou. E daquilo que sabemos em relação ao acompanhamento do último ano, por exemplo, não tinha havido nenhum aumento deste género, na ordem dos 500 casos, por exemplo? Não, isto era, nos últimos, no período deste ano, exceto no início do ano em que tivemos ainda uma casuística elevada, portanto, desde a primavera para cá, que não estava a haver 500 casos por dia. Mas eu, como eu digo, nós também não sabemos muito bem o que é que se está a passar, porque não há sistematicamente uma testagem que nos dê alguma indicação do que se está a passar. Há muito pouca informação neste momento de qual é realmente a casuística de Covid, o que é bom, pronto, também não... Estando na fase endémica da doença, como já a referiu, que tipo de comportamentos é que devemos ter? Os do costume. Nós já sabemos como é que se transmite, realmente os aglomerados de pessoas são a forma mais eficaz do vírus se propagar e uma vez que uma pessoa esteja com a doença, apesar de já não haver aquelas regras, não poder ir trabalhar, se a pessoa fizer a sua reserva é melhor, assim como o uso de máscara quando a pessoa é positiva. Eu continuo a dizer que se... Para qualquer outra doença também. Como esta, como qualquer doença respiratória, um bom hábito que devemos ter adquirido e aprendido nesta pandemia foi tentar evitar o contágio protegendo os outros, usando o doente com a máscara. E a etiqueta respiratória. A etiqueta respiratória, exatamente. Obrigada, Laura Bruno, pela sua presença aqui em estúdio e uma boa noite. Muito obrigada, boa noite.